Um problema de saúde muito grave, que se chama miastenia. E aconteceu assim de uma hora pra outra, coisas inesperadas. Eu tinha uma saúde, parecia que não ia acontecer nada comigo. Aos 33 anos, 5 anos de casado, e veio esse problema na minha vida. Um problema que muita gente, alguns irmãos aqui conhecem, mas outros não. E esse problema, ele veio me tirar assim, um ano. Fiquei um ano pra me recuperar. Tirou todas as minhas forças. Fiquei 60 dias internado no hospital, 15 dias na UTI. Tive 3 paradas cardíacas, mas o senhor me rescatou. Me deu vitória. Voltei ao meu trabalho e depois de 5 anos, vim a sentir o mesmo problema. Causaram já pela primeira vez, né? Tive uma recaída, na verdade. Tornei a perder todas as minhas forças. Fiquei sem forças nenhuma. E depois de 8 meses, voltei ao trabalho mais uma vez. E recentemente, os irmãos conhecem, eu vim a mim ter um problema no coração. E esse problema começou também de uma hora pra outra, muito rápido. E comecei a ter desmaios ali em casa, no trabalho. E aí comecei a ficar preocupado de novo mais uma vez. E aí, de uma hora pra outra, eu tive que me internar as pressas. E cheguei a ir pra UTI mais uma vez. Mas, graças a Deus, o senhor preparou. Preparou pessoas, preparou médicos. E aí, angustiado ali naquele hospital, mas o senhor me dava força. Quando eu me sentia angustiado, aí triste, de repente, eu sentia força. Na hora da cirurgia, tudo parecia que não ia dar certo. Tudo dá errado, vai demorar. Pessoas falando, mas o senhor me preparou, assim. Eu olhei na UTI de uma forma muito rápida. E preparou aquela cirurgia, fui pra mesa de cirurgia. E foi colocado esse marco a passar no meu coração. E hoje, depois de duas semanas me sentindo bem, vim a passar mal de novo. Aí começo a ficar preocupado de novo. Porque, claro, a gente tem fé, a gente acredita no senhor. Mas a gente ser humano, e aí acaba que, às vezes, abate aquela tristeza. Mas o senhor me dando força. E aí agora, depois de tudo isso, vim domingo pra igreja, pro mundo. E me sentindo mal, ali, sentado. Eu ficava no pé, e de repente, me sentia mal. Aí vem acontecer um acidente com o meu filho. Saímos aqui, os irmãos viram a situação. Muitos me ajudaram. E acontece que bate, veio tudo na minha cabeça de novo. Naquela hora que eu vi o meu filho, eu achava que tinha quebrado o pé, o braço. Eu me desespirei na hora. Fiquei sem sentido na hora, na verdade. Mas o senhor me deu força mais uma vez, irmão. E aí eu fui pra aquele hospital. Muita gente, o Tiago, o irmão, que não tá aqui hoje, me ajudou. Foi lá. Aí eu voltei a ficar melhorado. Porém, que pareça, irmão. Depois de tudo isso, essa semana, pra mim, depois da cirurgia, foi a melhor semana. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes, eu olho deitado, eu fico pensando. Eu quero algo especial. Amém. É porque o senhor tem me segurado. Glória a Deus. Nasci com uma família abençoada. Glória a Deus. E aí eu... Glória a Deus. Apesar de tudo isso, eu estou com dez anos de luta. Glória a Deus. Mas eu nunca fiquei desempregado. Glória a Deus. Eu tenho uma empresa que tudo o que eu preciso está do meu lado. Glória a Deus. Mas assim, não se preocupe. Se fica em casa, você vai receber. Se você ficar uma semana, você vai receber. Esses dez anos de luta, eu nunca fiquei desempregado. Graças a Deus. Glória a Deus. E apesar disso, também, o senhor tem colocado pessoas na minha vida assim. Se eu for contar aqui, vai demorar muito. Está aqui a minha esposa. Amém. Que ele colocou na minha vida pra me citar. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela tem sido forte. Não sei de que maneira o senhor usou ela na minha vida. Pra me ajudar. Mas, eu digo com certeza, não sei pra ela. Porque assim, só tem sido luta pra ela de dez anos pra cá. Sessenta dias num hospital e ela ali do meu lado. A primeira vez foi um ano. A segunda vez, oito meses. Eu cheguei a ficar. Eu não conseguiria ir ao banheiro sozinho. Eu não conseguia comer. E ela estava ali do meu lado. Glória a Deus. Ao ser do velho, me dar dois filhos lá. Glória a Deus. Mas, eu só tenho que agradecer. E apesar da luta, o senhor está do meu lado. Glória a Deus. Eu tenho que ficar com as pessoas, pastores. Pastor Val, querido Bonanza, que me ajudou a primeira vez do meu lado até hoje. Eu sou assim, sinceramente, eu tenho palavras pra agradecer. Pastor Joy, pastor Anjos. Glória a Deus. Meus pastores hoje são amigos. Amém. Então, o que eu tenho a falar é só agradecer. Glória a Deus. Eu não estou aqui pra ficar me mal dizendo, não. É. Só agradecer ao senhor. Glória a Deus. Porque, apesar das lutas, ele tem sido assim comigo. Na hora da angústia. Mas ele me dá força. E coloca as pessoas na minha vida, assim, que são muitas, muitas. E pra você ter uma ideia, a primeira vez eu fiquei seis meses sem ver o salário. Eu tinha acabado de comprar o carro. Eu não tinha. Eu não tinha tirado minhas reservas. Eu tinha comprado um carro. Eu não vendia esse carro. Eu acho que, assim, na primeira vez, com uns 12 mil reais que eu não sabia onde saía. E estavam sendo pagas minhas contas. Estavam sendo pagas minhas investidas. Tinha gente ali pra me ajudar. E eu não pedia. Eu sempre aparecia alguém pra me ajudar financeiramente. Nunca faltou nada na minha casa. A honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Assim, eu dispensei dinheiro na época. Falei, não. Não quero mais. Eu agora voltei a trabalhar. Chegou pessoas a me ligar e falar assim, ah, eu tô precisando de alguma coisa. Eu vou depositar o dinheiro na sua. Eu não preciso mais. Vocês já me ajudaram até aqui. Colocaram pessoas no carro, ó. Tá de sua disposição. Pra você ir. Vou deixar o motorista. Então, o que eu vou reclamar? Vou ficar me ajudando. Só agradecer ao Senhor. Olha a Deus. Só agradecer ao Senhor. E eu queria esse desejo. Negra. Eu não sei que forma o Senhor propôs você na minha vida. Mas com certeza foi pra minha pessoa. Amém. Amém. Eu queria deixar só um salmo aqui pra cima. Eu não tenho outro. Mas é o 116. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Amém. Amém. E a senhora agradeça a oportunidade. Glória a Deus. Benção de Deus, né? É a maneira como o Senhor age em nosso meio, né? Não é fácil, não. São dificuldades, lutas. Mas a Bíblia diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? E o João também, né? Só a dor. Graças a Deus. É só um arranhão, uma opressão, uma dor, né? A preocupação dele seria poder jogar bola, né? Eu não ia jogar bola. É poder jogar bola. Graças a Deus. Amém, irmão. Isso é um livramento, não. Isso é uma coisa assim. E o rapaz, coitado, né? Que acabou pegando o João ali. Estava apavorado, né? Deu todos os dados ali pra mim. Estou com os dados dele aqui comigo. E perguntou, moço, eu já posso ir embora, né? Falei, pode. Pode ir embora. Se quiser de alguma coisa, a gente manda te chamar lá. Mas, irmãos, tudo isso é... É... Pra honra e honra do Senhor. Eu lembro quando o Tiago era um...